Bom, então já que a gente tá falando de festas de outubro, vamos direto agora pro Parque Vila Germânica, palco da Oktoberfest que começa hoje aqui em Blumenau. E quem está por lá ao vivo é a repórter Viviane Wagenknecht. Viviane, muito boa tarde pra você. Que clima gostoso já aí no Parque Vila Germânica. Olha, a expectativa todos os anos é a mesma. É uma expectativa muito grande aí, né, pra Oktoberfest. Conta pra gente. Boa tarde pra você. Uma ótima tarde, Sabine. Uma ótima tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Pois é, nós já estamos no clima da festa da trigésima terceira edição da Oktoberfest. E a expectativa é, sim, mais uma vez, muito boa. Cerca de 500 mil pessoas devem passar pelos pavilhões do Parque Vila Germânica. Agora a gente vai falar um pouco sobre as novidades deste ano, que são muitas. E quem conta pra gente é o presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodd. Muitas novidades mesmo, né, Ricardo? Uma boa tarde. Boa tarde. Bastantes novidades, sempre pra atender a expectativa e as necessidades do público que aqui vem. Eu diria que a principal dela é o aumento de espaço de banheiros pras mulheres. Estamos aumentando em 20% esse espaço, criando o laude feminino do lado da praça de alimentação. São contêineres de qualidade. Fora isso, tem contêiner ainda com ar-condicionado e lugar pra maquiagem, pra elas. Também um contêiner família, com lugar pra amamentação e fraudário. Seguramente vai atender e resolver o problema das mulheres. Voltamos ao Parque Diversões, o Parque Tupã, entre o Parque Ramiro e Galegão e Pro Família, nesse eixo. Vai estar aberto todos os dias, inclusive nos dias de semana, na parte da tarde. E na parte de alimentação, nós estamos atendendo os celíacos. Eles precisavam de um espaço pra alimentação pra isso. Os vegetarianos também. Então, aqui nos meus fundos, na área externa, nesse corredor que vocês estão vendo, terá um ponto pra celíacos e vegetarianos. Presidente, nós vivemos um momento de greve dos bancos, né? Como a organização se prepara pra que o público não tenha prejuízos nesse sentido? Pra facilitar essa questão do problema da greve dos bancários, nós estamos aumentando o número de pontos de venda dentro da festa com cartão de crédito. E também na área externa, onde se vende os ingressos, do lado do Galegão, já na parte da manhã, todos os dias da semana, tem a venda de ingresso, refrigerante, água e chope. Pra facilitar a vida de todo mundo, também com cartão de crédito. Muito obrigada pelas informações. Bom, e além de todas essas atrações, também tem muita mulher bonita pra chamar a atenção aqui em Blumenau, pra encantar os turistas, né? Com toda essa beleza e simpatia, a gente tá aqui com a rainha, com a princesa da Oktoberfest, da 33ª edição. E a Sofia também vai desejar as boas-vindas a todos, né? Qual que é a expectativa pra essa edição? Boa tarde, boa tarde a todos. A expectativa tá a mil. O coração começa a disparar, tá chegando a hora. E com essa energia, com esse clima, não tem como ficar, né, alegre e entrar no clima de Oktoberfest. Então, deixo meu convite pro desfile que vai acontecer hoje, às 7h30 da noite, e pro Oktoberfest, que vai até o dia 23 de outubro. Obrigada e uma boa maratona pra vocês, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo do Parque Vila Germânica. Até daqui a pouco.